Fala pessoal, eu sou o Diego de São Bernardo do Campo, quero agradecer ao pessoal da Pop Arts Skins por ter enviado a minha skin vermelha, água, resinada, ficou perfeita aí, beleza? Dá uma olhada aqui no controle, muito fácil de aplicação, console, tá na base aqui mas dá pra ter uma noção como é que ficou, show de bola, beleza? Então de parabéns, comprei pelo site aí, recomendo pra quem quiser comprar, valeu?